Olá, ações, queda livre! Vamos fazer a nossa questão 15 da prova de física do ITA de 2014. Demorou uma questão bem tranquilinha também, teórica, talvez uma das mais simples da prova, mas a gente tem que conhecer bem a teoria. Se liga só, vamos ler ela juntos, então a gente escute. Pode-se associar a segunda lei da termodinâmica a um princípio de degradação da energia. Assinale a alternativa que melhor justifica esta associação. Vamos ler uma por uma, olha só, na letra A ele fala, a energia se conserva sempre. Verdade ou mentira isso aí? Verdade, verdade. Como assim verdade? Uai, se eu solto, né? Imagina só, soltei um corpo num plano inclinado, beleza? Soltei uma massa aqui. Numa situação real a gente sabe que vai ter atrito, beleza? Então ele tem uma energia potencial aí, sei lá, sai do repouso, então a energia mecânica é só potencial, vale 10 joules. Aí ele chegou lá embaixo com uma energia cinética aqui, ó. Uma energia mecânica, que agora é só cinética, de 9 joules. Aí eu te pergunto, ó, onde é que foi parar esse 1 joule? Sumiu? Desapareceu? Lembra daquela frase do Lavoisier famosa? Na natureza, na hora de se cria, na hora de se perde, tudo se transforma. Não sumiu não. Virou algum outro tipo de energia. Que energia? Energia térmica. Teve um atrito aqui. Esse cara aqueceu, atritou contra o solo, sofreu um aquecimento. Então esse 1 joule, tá aqui, ó, no solo e também na base do corpo aqui, o cara foi aquecido. Então é uma energia que agora não é mais cinética. Ela foi, a gente fala que a energia foi dissipada, né? Ela não desapareceu. Ela só se converteu em uma outra forma de energia que não é mais cinética. E uma forma de energia também que não é mais proveitosa. É difícil eu conseguir realizar trabalho com ela. Então que lei que me fala desse princípio geral da conservação de energia? É a primeira lei, né? A primeira lei da termodinâmica é o princípio geral de conservação de energia. Então, na verdade, o letral ele fala, a energia se conserva sempre. É verdade. Mas isso que ele fala é a primeira lei. Esse princípio geral de conservação de energia não tem a ver com a segunda. Tem a ver com a primeira. Então não é porque o que está falando aqui está errado, não. O que está falando aqui está correto, a energia se conserva sempre, mas não é o que a questão pediu, beleza? Não é sobre a segunda lei. Letra B O calor não flui espontaneamente de um corpo quente para outro frio. Não, isso aqui não precisa nem pensar em segunda lei. Isso aqui já está errado por si só, beleza? O calor não flui espontaneamente de um corpo quente para outro frio. Falso. O calor flui espontaneamente de um corpo quente para um corpo frio. Não é isso? Princípio zero da termodinâmica. Se eu tenho um corpo quente aqui e um corpo frio, vamos ser mais físicos aqui, vamos ser mais específicos. Um corpo com uma temperatura maior e um corpo com uma temperatura menor, o calor vai fluir espontaneamente do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura, se eu colocar eles em contato. Então, sim, o calor flui espontaneamente do corpo de maior temperatura para o de menor. Ele falou que o calor não flui. Nem preciso pensar se tem a ver com a primeira lei, com a segunda, com qualquer coisa. Está errado o que ele falou, né? Então, falso. Letra C. Uma máquina térmica, operando em ciclo, converte integralmente trabalho em calor. Tá. Então, primeiro. Uma máquina térmica, ele já começou a trocar nas bolas. Ele falou que a máquina térmica, operando em ciclo, converte integralmente trabalho em calor. A máquina térmica converte calor em trabalho. Não é isso? Eu dou energia, eu dou calor e ele faz trabalho. Tipo o que? Tipo um motor de um carro. Não é isso? Eu dou energia, o calor dá combustão e ele converte em trabalho de rotação ali para movimentar o carro. Então, ele já trocou as bolas aí. A máquina térmica vai converter, então, calor em trabalho. Mas é integralmente? O que significa integralmente? É 100%. 100% do calor da energia que eu recebo vira trabalho? Não. Isso aí seria o que? Uma máquina com 100% de rendimento. Uma máquina que não existe. Por quê? Porque ela contraria a segunda lei da termodinâmica. O que a segunda lei da termodinâmica fala? A gente tem vários enunciados, né? Enunciados de Clausus, de Kelvin, de Planck. Mas, de modo geral, algumas formas de a gente entender a segunda lei é o seguinte. Cara, é impossível mesmo eu converter 100% do calor recebido em trabalho. Não existe uma máquina que tenha 100% de rendimento. Qual que é a máquina que tem o maior rendimento possível? A máquina térmica é a máquina de Carnot lá, né? Então, assim, que eu opero no ciclo de Carnot. Então, realmente, é impossível eu ter essa conversão integral. Não tem como eu ter 100% de rendimento. Eu sempre tenho perda. Essa perda está associada a um negócio que a gente chama de entropia. Que dá para a gente entender como a desordem de um sistema, né? Então, assim, em um sistema, tipo uma máquina térmica, o cara vai receber calor e ele vai fazer trabalho. Sempre vai ter aumento de entropia, aumento da desordem. Então, você vai ter energia perdida ali. Energia que não é utilizada para fazer trabalho. É isso que fala a segunda lei da termodinâmica. Alguns modos de enunciarmos ela, beleza? Então, a letra C está errada. Letra D. Todo sistema tende naturalmente para o estado de equilíbrio. E letra E. A letra E, já pulei para ela porque é exatamente o que eu acabei de falar, tá? A gente discutiu aqui. A letra E fala. É impossível converter calor totalmente em trabalho. Verdade? Sim. É impossível converter calor totalmente em trabalho. É impossível ter uma máquina ideal aí com 100% de rendimento. O que que me fala isso? É a segunda lei? É a segunda lei. Então, nosso gabarito aí, pessoal, letra E. A segunda lei fala exatamente isso. Fechou? Questão legal também, teórica, né? Mas não é tão simples assim, não, né? Tem que entender bem a segunda lei. Fechou, pessoal? Muitíssimo obrigado pela atenção. Foi um prazer estar com os senhores aí. E a gente vai se encontrando nas nossas próximas aulas de Física. Valeu! E aí Obrigado por assistir.